Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Você chupa, eu também Que coisa boa é chupar Você, meu bem, o quê? Chiquete, chiquete, chiquete Chiquete, chiquete, chiquete Pega essa massa, bota na boca Essa menina quando chupa fica louca, o quê? Chiquete, chiquete, chiquete Chiquete, chiquete, chiquete Ela chupa, eu também Porque chupa faz muito bem, o quê? Chiquete, chiquete, chiquete Chiquete, 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 chiquete Que coisa boa, fenomenal Chupar você brincando esse carnaval, o quê? Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete Com essa goma sensacional A gente beija até o fim do carnaval, o quê? Chiquete, 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 chiquete Chiquete, 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 chiquete 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 A CIDADE NO BRASIL